E hoje é o último dia para os interessados em montar uma barraca ao longo da Rodovia dos Romeiros fazerem a inscrição. Todos os anos as barracas são montadas perto de Trindade, onde em junho acontece a Festa do Divino Pai Eterno. Depois, as inscrições ainda há um sorteio para definir quem vai poder trabalhar na rodovia. A Festa do Divino Pai Eterno já é tradicional na região e a procura para montar as barracas comerciais também é grande. Hoje, afinal, todos querem participar do evento. E os interessados pelo espaço têm até as 5h30 da tarde de hoje para fazer as inscrições na Coordenação de Administração de Faixa de Domínio na AGETOP e participar do sorteio que acontece no dia 1º de junho. As pessoas devem se dirigir aqui à AGETOP na Coordenação de Administração de Faixa de Domínio e munidas de documentos pessoais, identidade, CPF e também comprovante de endereço no período das 7h30 às 11h30, das 13h30 às 17h30, para fazer esse pré-cadastro. 230 pessoas já se inscreveram para concorrer a 100 vagas que vão ser instaladas pelos próprios comerciantes durante o período da festa ao longo da GEO 060 no trecho Goiânia-Trindade. Os sorteados vão participar de uma palestra que será realizada no dia 10 de junho. Eles vão receber orientações da Vigilância Sanitária. No dia 10 de junho acontecerá uma palestra da Vigilância Sanitária que indicará certas normas de higiene e comercialização de produtos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.